1, 2, 3, simba! 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 Ao sofrer, ouvindo o som dos tantãs, sentindo os balangandãs, repique o bandeiro, cavalo e viola, a tristeza para outro lugar, saia daí! Sendo os tantãs, sentindo os balangandãs, repique o bandeiro, cavalo e viola, a tristeza para outro lugar, todo mundo na palma da mão! É o acústico da band, moleque! Não dá, mas pra viver sem teu amor não dá, eu não consigo entender porque, você nem quis me escutar, será que você vai acreditar? Será, do que vieram te falar, será, que eu não vou poder nem mesmo me explicar? Pra te contar, qual a real de tudo que rolou? Então você vai ter que decidir, eu sei que não sou santo, mas não é o que parece ser, mas não se deixe levar, nosso amor vale mais! Mas o quanto mais a gente brinca, você fica mais bonita, eu desejo mais você, e não dá pra entender, vai me diz que vai, mas você fica aí no final, depois da briga, o amor tem muito mais prazer! Bande FM! Bande FM! Mas o quanto mais a gente brinca, você fica mais bonita, o amor tem muito mais prazer! Seguinte, agora, essa parte vai ficar com vocês, quem não tiver do lado do seu amor, pode abrir o peito e cantar com a gente pra ficar legal, vamos criar um clima de muito amor nesse lugar! Bande FM! Rostinho colado, vamos lá, será, será, será! Aunque você vai ter que decidir, vocês Vai! Vocês, vocês, vocês querem ouvir? Isso! Muito amor no ar! Vai, vai, vai! Depois da briga, o amor tem muito mais pra você A gente briga, você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender Mas você fica Bem alto, vocês! Que isso! Aí, aí, aí! Nesse nosso segundo DVD, a gente presta várias homenagens aos contemporâneos Meus contemporâneos dos anos 90 E como a gente já começou cantando algumas coisas legais, principalmente do Grupo Ojo Popular Nesse momento eu quero prestar uma homenagem ao Grupo Soweto Todo o Grupo Soweto e principalmente a esse grande cantor brasileiro chamado Belo Que ele defendeu muito bem essa música E aqui vai a nossa homenagem Tudo fica bom Quando o sol se põe pra no ar Bundy FM Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica bom A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acender no coração E o que nos faz viver É o nosso amor É o nosso amor Sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor Com certeza é o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acertando o coração Bem baixinho vocês E o que nos faz viver É o nosso amor Sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você, 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 você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor É o nosso amor Band FM Quem gosta de forró aí? Vamos pausar Tenta me entender Mulher Tem nada a ver Só confusão Faz mal pro coração Não faz mais isso Não tô nessa de ficar Só discutindo Quero faz a mão Para com isso Eu tô pedindo Band FM Eu quero mais Quero tudo de bom Que você tem pra me dar Eu quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Que seu beijo Pra provar Volta preciso do seu amor Pra ser feliz Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Senão vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Senão vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Só tô pedindo um pouco de carinho Volta preciso do seu amor Pra ser feliz Vem, 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 quero ficar tranquilo com você Se não vai ser melhor ficar sozinho Vamos forrosar! Ei, parei ser! Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Já pensou? Mas acredito que já percebeu Na amizade trigo Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Sente que eu como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Olha o verde aí Eu tô confuso no que vou fazer Cheio de vontade de me declarar Querendo amor, querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Querendo amor, querendo amor Quem tá gostando dá um gritão aí Eu tô confuso no que vou fazer Querendo amor, querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Querendo amor, querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Será que a amizade vai prevalecer Será que a amizade vai prevalecer Querendo amor, querendo amor O nosso sentimento vai se alimentar Essa noite eu sonhei Bate, palma aí Acústico Band FM O Happy Hour da Jundaiti O nosso novo DVD Onde a gente presta homenagens E essa pra quem chegou primeiro que a gente Vamos relembrar Só preto sem preconceito E Jovelina Pérola Negra Bate Andei, andei Andei, andei De violão em bandoleira Com saudade da ribeira Terra do meu bem-querido Andei, andei por aí afora Nem o toque da viola Me fez esquecer você Andei, andei por aí afora Nem o toque da viola Me fez esquecer você Mas será, será Ah, baianinha linda Que relembra ainda Aquele dia de verão Você que ficou encantada por Copacabana Vem mantendo acesa a chama Que incendeia essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me abala o coração Vou pra festa da ribeira Com pandeira e violão Vou tocar a noite inteira pra você Essa canção Vai, bota comigo o puinho, baiana Vem pra terra do sambão Vem pra terra do sambão Vem desfrutar com a morena serrana Um pagode batido na palma da mão Olha, bota comigo Vem, vem, vem Bota comigo pro puinho, baiana Vem pra terra do sambão Vem pra ver como é que é bom Vem desfrutar com a morena serrana O quê? Um pagode batido na palma da mão 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 Vamos suingar, vamos embora Quero ouvir, quero ouvir Lá, 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 Mas pensei depressa, numa solução para a depressão fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem do meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão, quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim, se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse o pandeiro avançar E o tamborim, pra ajudar a marcar Meu tamborim, pra ajudar a marcar Logo eu, com meu sonriso aberto E o paraíso perto, pra vida melhorar Malandro desse tipo que balança mais no cai De qualquer jeito vai, fica bem mais legal Na nivelar a vinda em alto astral Na nivelar a vinda em alto astral Na nivelar a vinda em alto astral Vamos, Sabá! Jovem Lina! Saudade de você, Jovem Lina! É isso aí, simbora! Saba aqui, Saba ali, Saba lá Bundy FM Bundy FM Eu me apaixonei tão de repente Feito um menino inocente Senti queimar meu coração Quando o cúpido flecha a gente Tudo é tão claro e reluzente Sentindo o céu em nossas mãos Quando a paixão é verdadeira Tudo que era brincadeira Deixa de ser ilusão A felicidade é que nos guia Eu agradeço a Deus o dia Em que peguei na tua mão E é só você Quem faz meu sol nascer Clareia o meu viver Minha razão E é bom demais E é bom demais Se entregar assim E ver que não tem fim Essa união Eu me apaixonei tão de repente Feito um menino inocente Feito um menino inocente Senti queimar meu coração Quando o cúpido flecha a gente Tudo é tão claro e reluzente Sentindo o céu em nossas mãos Quando a paixão é verdadeira Tudo que era brincadeira Deixa de ser ilusão A felicidade é que nos guia Eu agradeço a Deus o dia Em que peguei na tua mão Vocês cantando é mais bonito Quero ouvir E é só você Quem faz meu sol nascer Pra eu e eu viver Minha razão É bom demais E é bom demais Se entregar assim E ver que não tem fim Essa união É só você É só você Quem faz meu sol nascer Pra eu e eu viver Minha razão É bom demais É bom demais Se entregar assim E ver que não tem fim É essa união Tem uma música no nosso segundo DVD Que a gente quando ouviu pela primeira vez já se apaixonou E a gente acredita muito nessa próxima música Pra ser a próxima música de trabalho Acústico Band FM O Happy Hour da Jundaiti O nome da música é Final de tarde Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o que Tento despassar Me engano e vou tentando acreditar Meu serbante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Rádio em chamas Por você Por você Por você E eu Tento despassar Me engano e vou tentando acreditar Meu serbante Meu serbante não esconde Meu serbante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá vontade A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Chama por você Mais que uma vontade Mais que uma vontade Chama por você Mas se uma vontade Chama por você Mais que uma vontade Chega sem loucura O meu corpo Arde Chamas por você Por você Bande FM Música Bande FM Em eternizar Nossa paixão Para sempre Sonhei Me deixei Levar Pela ilusão Meu coração Tá doente Nada Pode apagar O teu nome está Em mim A lembrança Do teu beijo Paz Meu sofrer bem mais Me ajuda aí Teu calor Teu Me faltou Me doeu Me doeu Marro Me impedir Me impedir Nessa dor Cego de amor Amor Teu calor Me faltou Me doeu Marro Marro Me impedir Nessa dor Cego de amor Você foi mais que um simples romance Uma louca paixão Que passou como um vento Causando tormento no meu coração Bande FM Foi uma fúria louca Temporal de desejos Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo ensineia Chegou até ouvir Sua voz Som soar Me impedindo amor Diz pra mim Que a nossa canta foi demais Que tudo me aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser contigo Eu quero ser contigo Eu quero ser contigo Diz pra mim Que a nossa canta foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Mas eu quero ser tudinho teu Mandei, é esse aqui Se tem algum amigo mais apaixonado, a gente canta assim Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto mal, dor de você Anjo com amor perfeito no meu pé Sem você eu não sei viver Então vem, que há quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Ah, os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração que eu te encontrar Então vem Band FM E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Vem me tirar Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa quem errou Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Vem, que há quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Cada minuto é muito tempo sem você Acústico Band FM Rê, 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 rê É o que a gente costuma fazer Quando tá todos os amigos reunidos E nada mais justo A gente tá aqui entre amigos reunidos Por que não, né? É nóis Eu gosto dessa parte aqui porque não fica ninguém parado Então eu não quero ver ninguém parado Todo mundo sacudindo Todo mundo sacudindo Solta o corpo e vambora Toda de bate dá um cheiro, mulher Vem cá Não consigo dormir direito de tanto Vem cá Tô precisando de um jeito de te conquistar Ó, quem sabe só tem um jeito que é, o quê? Se agarrar Te dá um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo... Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Mesmo deitado ou de pé Você vai ser minha mulher Quero ver... Vem a mamãe A irmã do papai A irmã do papai A irmã do papai A irmã do papai Mãinha Vem, vem Danada Ordinária A irmã do papai 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 que meu coração não aguenta vai vai ai meu deus do céu ai meu deus do céu toda de bote dá um cheiro minha mulher eu não consigo dormir direito de todo to precisando da um jeito de te conquista quem sabe só tem um jeito que é te dá um cheiro no pescoço te fazer arrepiar você dizendo tá gostando entre beijos e carinhos nós dois vamos nos amar mesmo um tentador de pé você vai ser minha mulher vem a mulher, vem a mulher ai meu deus do papai ai meu deus do papai ai meu deus do papai ponto4 κ ai meu deus do papai ai meu eh vamo x vamo 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 k Põe a mão na cabeça, a mãozinha na cintura E vai requebrando devagar, devagar, devagar Palimira, Malacaxeta Alô Paulo, alô Jorge Devagar, devagar, devagar Vamos, vamos Ai, mas o papai Ai, mas o papai Ai, mas o papai, mãe Não para não, não para não Cadê o gritão da mulherada aí? Aê, aê, aê Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Como é que é? É uma dança nova que pole, pole, pole Devagar, devagar Como é que é? Eu quero ver As lourinhas As moreninhas As mulatinhas As pretinhas As magrinhas As gordinhas As gostosinhas Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole É sim É uma dança nova que pole, 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 pole Quero ver É uma dança nova que pole, pole, pole Todo mundo pulindo, eu quero ver Vale, vale, vale Solta o corpinho Que bonita Mãozinha assim, mãozinha assim, mãozinha assim Atenção, atenção Todo mundo até o chão Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você Avalado no pagode Quando a produzida de topinho Quando é corte Saia a rodadinha Ebolando até o chão Salta o pataploma Que tem medo do avião Que pousou no meu pagode Me levou até a lua Sonhei com você Essa noite toda nua Me chamando de amor Me chamando de paixão Cada você sabe balançar Meu coração É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Eu me amarro E no seu dentinho De samba Nesse seu ligado Do sonho Eu não olhar E nessa boca Que garcinha Dá vontade de beijar Mas eu tô na minha E não posso avançar Ou se não está fechado E na pista tem radar Não posso correr Sonhando devagar E devagar A gente chega onde A gente quer chegar Eu vou no sapatinho Pra poder te conquistar É no pagode 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 Eu quero ver você Avalado no pagode Toda a produzida de topinho Quando é corte Sainha a rodadinha Ebolando até o chão Salta o pataploma Que tem medo do avião Pousou no meu pagode Me levou até a lua Sonho com você Essa noite toda no Me chamando de amor Me chamando pericão Cada você sabe Balançar meu coração É no pagode É no pagode Band FM Vou de casa Pro trabalho Do trabalho Vou pra casa Na moral Sem zoeira Sem balada Sem marala Sem bancada Eu tô legal Faça som Ou faça chuva O que eu faço Pra você Nunca tá bom Pago as contas Faça as compras Do BC É minha obrigação Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia De louço Banheiro Parece que é de Botiquim A roupa toda Marrontada E você nem parece Quem gosta de mim A casa tá Desarrumada Nenhuma Baçona Tu passa no chão Meus dedos Estão se colando De tanta gordura Que tem no fogão Ô Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para com te Para com te Para com te Para com te E o Para com te Para com te Para com te Para com te E a Para com te Para com te Para com te Para com te E o Para com te Para com te E o Para com te 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 E a Para com te Para com te Para com te Para com te Paracondê, 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 Paracondê Vem! A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim A roupa toda amarrotada e buzile parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, vem uma passona, tu passa no chão Meus dedos estão se colados de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Vou ralar, hein? Vai vendo que sou capaz Vai dizer que sou ruim Tu vai dar mais valor pra mim Paracondê, 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 Paracondê Paracondê, 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 Paracondê Paracondê, 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 Paracondê Paracondê, Paracondê, Paracondê Quero ouvir vocês, quero ouvir, quero ouvir Onde FM? Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Vai ver do que sou capaz Vai dizer que sou ruim Vai dar mais valor pra mim Para com Deus 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 Quem gostou é o Dom Vitor! Quem gostou é o Dom Vitor! A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar, a linguagem dos olhos, quem faz o coração falar, a linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar, a linguagem dos olhos é, quem faz o coração falar, tudo rola sem o toque, sem trocar uma palavra. É telepatia, é paixão desenfreada. Onde eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue bebe, de onde vem tanto poder, e quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo a mim deseja como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz vagamente boa, sonho mil loucuras pra te sabe se fazer, e quando você me vê, o pouco não me avança, o clima esquenta, nosso dialeto é pra quem sabe entender. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar, a linguagem dos olhos, quem faz o coração falar, o brilho pra trás. A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar, a linguagem dos olhos, quem faz o coração falar, tudo rola sem o toque, sem trocar uma palavra, é telepatia, é paixão desenfreada. A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar, o corpo sabe decifrar, a linguagem dos olhos, quem faz o coração falar, o brilho pra trás. A linguagem dos olhos, quem faz o coração, o brilho pra trás. Já sofri o bastante, você como antes Vem sempre a pronta, sem medo de errar Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com o amor Você não dá trégua pro meu coração Você só quer que eu ame, não quero ver que eu reclame Me deixar sozinho e na contramão Por favor, cupido, responda-se a minha oração Eu sei como sofre das nós que choram Pedindo um adeus, sempre um amor fiel Estou à procura de um amor, sua cura Se eu encontrar, conhecerás o céu A sua claramente, alguém que cure essa dor E que te preencha por dentro o vazio Um abraço, um beijo sincero, um ombro qual eu espero Que encontre alguém e te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou apostar, vou sair vencedor Encontre alguém, meu cupido, um amigo Que seja a metade do que aqui restou Não perca nunca a esperança no amor Eu juro flecha que te traga calor Te dá vontade de amar outra vez Sem medo de errar como antes se fez Cuidado cupido, eu corro perigo Tenho muito medo de me apaixonar Já sofriu bastante, você como antes Vem sempre e apronta sem medo de errar Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com o amor Você não dá trégua pro meu coração Você só quer que eu ame, não quero que eu reclame Me deixar sozinho e me dar contra a mão O babão cupido responde-se a minha oração Eu sei como sofre das mães que choram Pedindo adeus, sempre um amor fiel Estou à procura de um amor, sua cura Se eu encontrar, conhecerás o céu A sua cara a metade Alguém que gure essa dor Que te deixa por dentro vazio Um abraço bem de sincero Um ombro com o oro Eu espero que encontre alguém Que te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou apostar, vou sair vencedor Encontre que alguém me ocupe do amigo Que seja a metade do que aqui eu sou Não perca, nunca esperança no amor Eu juro flecha que te dando a calor Te dá vontade de amar outra vez Sem medo de errar como antes se fez Confiar no poder do amor Vou apostar, vou sair vencedor Encontre que alguém me ocupe do amigo Que seja a metade do que aqui eu sou Não perca, nunca esperança no amor Não, não Não, não Deixa a mente pra dar calor Te dá vontade de amar outra vez Sem medo de errar como antes se fez Se fez Band FM Mais uma vez agradecer a todo mundo Quem tá ouvindo pelo rádio Quem tá ouvindo pela internet Quem tá aqui junto com a gente Muito bom, muito obrigado por essa noite Esse acústico da Band E a gente começou com o pé direito Tem algum exalta-maníaco aqui? Põe a mão pro alto, põe a mão pro alto e vem comigo Um, dois, três, dá sim Bate na palma ou na mão? Só você tem o meu amor Não sei por que motivo agir assim Só você Você sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que dando o sonho se acabou Tá pegando a rota do amor A contramão A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Mão pro alto, mão pro alto, vem comigo Bate na palma ou na mão? Bate na palma da mão É isso aí Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Eu confesso que te amo de paixão É melhor você parar Agora É você o meu lugar Não tenho outra diretriz Agora Eu não tenho outra diretriz Só vocês Quero ouvir Palma da mão Aí de novo Vamos massacrar Simba É isso aí Valeu Palanço com a pin Palanço com a pin Bum de FM A Jaiô Muito obrigado gente É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.